Agora sim, vamos lá então, vamos lá, começando agora essa partida aí, tudo certo, agora sim os dois jogando aí com seus personagens, padrão, que loucura. Vamos lá jovens então, Afuaro contra Telner, agora sim, agora vai. Começamos aí o primeiro round, Afuaro já puxou ele em modo fera, dessa vez foi pra cima ali com caça-fregador, agora a foissada ali entrou, agora o Afuaro tá sentindo. Contativa de greve ali do Afuaro só ficou olhando, Afuaro vai tentando atravessar a defesa ali com, agora a coisa mudou um pouquinho, foi pro chão agora. Não mudou tanto né, na real, não mudou tanto, foi pro chão ali, tomou um destruidor frenético na base, o HP secou, primeira vantagem na mão do Afuaro. Lá vem agora a feiticeira, puxou o buff de classe, tá buffada. A feiticeira vai pra cima, tentou deixar ali mobilização, sem sucesso, o julgamento também não conecta. Onda ancestral não conectada. Afuaro vai pra cima, deixou o shift aqui ali, Afuaro vai jogando com bastante precisão, vai só indo pra cima ali com habilidades protegidas, vai dando pouca oportunidade pro Geox fazer alguma coisa. Mais uma onda ancestral, olha, veio o greve, entrou. Meu Deus do céu, meu amigo do céu, tava só observando pra ver como que ia entrar esse dano e entrou rasgando sem piedade nenhuma. Afuaro consegue, vocês talvez não estejam percebendo aqui como o Afuaro tá jogando de forma precisa, né, só entrando com as poucas habilidades protegidas que ele tem. Tentando ali pegar alguma vulnerabilidade, finalmente ele conseguiu o greve no finalzinho, o Geox não tinha nenhum greve, não tinha nenhum V, não teve o que fazer. Era só torcer mesmo pro dano do garoto não ser o suficiente, mas já deu pra ver que o dano é mais do que o suficiente, tá rasgando ali com tudo a feiticeira. O primeiro round fica na mão do Afuaro e vamos nessa, começando aí o segundo round. Afuaro deixa devastação ali com aquela redução de velocidade humilde. A feiticeira vai nas costas, sentou o Shift X, Afuaro roda ali com o Shift Q, também protegido. Ambos vão mantendo ali a proteção constante, Afuaro vai pra cima com o caça ao predador, novamente com a devastação, vai machucando o HP ali da feiticeira de pouco em pouco. A feiticeira não consegue encaixar muita coisa. Afuaro continua ali se mantendo bem, opa foi pro chão ali, a Raban entrou, prolongou, teve bastante dano ali, bastante dano ali na foissada, o HP secou, Afuaro precisava mesmo ter puxado esse V. O Berser que por enquanto vai se curando ali da forma que pode. A primeira vantagem agora é a da feiticeira, mais uma vez ali, Afuaro vai usando as skills que tem de cura, não gastou ainda o seu buff de classe. Mais um Shift Q, a feiticeira escapa dessa onda ancestral, não entrou o Shift F também não. Afuaro cola agora, foi dar a garra desprotegido, é a chance da feiticeira. Mas cadê o dano? Faltou o dano agora pra finalizar, a feiticeira já tinha usado muita habilidade antes, não conseguiu finalizar. Afuaro volta agora com o buff de classe. O buff de classe do Berserker também é uma cura gigantesca. O Berserker se cura quase que por completo, mas a feiticeira continua causando bastante estrago, de pouco em pouco vai minando o HP do Berserker. Ainda bem que o Berserker tem só três curas, aí é humilde. Chegamos no minuto final, o HP dos dois desce pra cinquenta por cento. Caça ao Predador agora, deixa bastante dano ali em cima do Geox. A feiticeira não tem, já já a feiticeira não tem nenhuma cura, né? Aí é tristeza, olha lá, o Zercão só se curando, infinito. Devastação de novo, a feiticeira consegue encaixar bem ali o Shift X em cima. Caça ao Predador de novo nela. A onda ancestral jogada, a feiticeira toma mais um daninho, a vantagem continua em cima do Berserker. O HP ali favorece a ele. Mais uma vez, Shift F entrou ali e deixou mais um daninho. Foi pro jogo, agora é a chance da feiticeira. Conseguiu prolongar com metade do HP. O Berserker não segura o dano e a vitória fica na mão do Geox. Temos um empate agora, um a um. O Berserker agora ali, literalmente, foi muito corajoso em soltar as garras ali sem proteção. Virou um alvo fácil pro Geox, só tomou a forçada na cara com metade do HP. Não tinha como ele tancar o dano, foi fatiado. Vamos nessa, começamos o segundo round. Segundo não, terceiro round, perdão. O Berserker agora vem ali rasgando, muito dano em cima do Berserker. O Berserker vai pra cima ali com o caça-fregador de novo, tentou as garras, Shift F, ambas. Todas essas skills são protegidas, tem bloqueio frontal. Ele pode ir, dar duas garras, dar o Shift F, tudo com bloqueio frontal e sair ainda tranquilo. Só não pode querer ser ganancioso, se quiser mais do que isso é um abraço. A feiticeira vai tentando ali causar o máximo de dano que ela pode, Shift F, calamidade. Rasen Shuriken é uma habilidade perigosa contra o Berserker. Atravessa o bloqueio frontal. Foi pro chão agora, ela vem a forçada, foi pro chão. Devastação, ela vem o Corvinho, meu Deus, o céu, olha o dano. Que loucura. Esse é o combo completo da feiticeira. Sem piedade. Jogou a derrubada que já causou um dano gigantesco. E os Corvinhos fizeram o resto, o resto do serviço. Esse aí sim é o combo completo da feiticeira. Sensacional. A feiticeira vira a brincadeira. Muito bem, os jogadores estão carregando aqui. Cadê? O Afuaro parece que tomou DC. A porrada foi tão grande aí no Afuaro que o menino tomou DC. Segura aí, galera. Vamos aguardar aqui só o Afuaro voltar. A porrada. Os Corvinhos carregaram o corpo do Berserker pra outra dimensão, meus jovens. Mas só um minutinho, galera. O Afuaro já vai voltar e a gente continua com a luta 2x1 pro Geox por enquanto. Não se esqueçam, galera. Daqui a pouco tem sorteio de traje. Pra participar do sorteio é só digitar a exclamação Arena PA. E você tem que estar aqui na hora que eu sortear às 16 horas, hein? E você tem que estar aqui na hora que eu tô aqui na hora que eu tô aqui. E você tem que estar aqui na hora que eu tô aqui na hora que eu tô aqui na hora que eu tô aqui. Tchau. Tchau. Fica ativo na arena e recupera o buff de novo, né? Acaba que ele vai ter o buff ativo logo no começo do round, se ele quiser. Vamos lá. 2x1 para a feiticeira por enquanto. Começamos aí o quarto round. Vamos nós. Afuaro vai para cima de novo com caça ao predador. Feiticeira tomou o shift Q. Lá vem o grab. Só que o Afuaro não vai ter muito dano para causar, cara. Puxou o V. Esse Vzinho aí eu não sei se precisava não, hein? Acho que não precisava ter puxado esse V, mas já era. Vantagem aí para o Berserker. Primeiro V puxado já. Ele não teria como combar. Porque já tinha gastado os dois CCs. Não ia ter muito que o Berserker pudesse fazer. Mas, bem, já foi. Vamos lá. Onda ancestral. O Berserker vai para cima ali com o shift F. A feiticeira escapa bem ali com o trás F dela. Foi sardinha de Lego. Olha o shift Q. Meu Deus do céu, velho. O shift Q entrou ali pegando pelas costas. Faz aquele estrago gostoso. Mais uma vez a feiticeira vai bem ali no trás F. Escapa tranquila. Caça ao Predador tentou jogar ali a cotovelada sem sucesso. Continuamos ali sem nenhuma conexão por enquanto. Olha a tentativa de Grab. Errou. Tomou foicada na cara. V puxado insta. Chegamos no minuto final. O Zercão foi seco agora para puxar o Grab. Só encontrou a foice na cara dele. O Zercão vem agora com o buff de classe. A feiticeira vai usando ali o trás F o máximo que ela pode para segurar a pressão. Onda ancestral de longe. Passou direto. Foi para cima de novo com o shift Q. A feiticeira vai aproveitando para deixar o máximo de dano que ela pode. Em cima das proteções do Zercão. O menino sai ali com o HP. Lá embaixo. Mas vai aproveitando ali o espaço para segurar o máximo que ele pode. 24 segundos para acabar esse round. A feiticeira. Não pode tomar o dano. Meu Deus. Olha o Traise F fazendo um estrago na feiticeira. O Zercão agora assume a vantagem. Conseguiu conectar o Grab. Aí já era. Não tem como. Partida empatada. A Fuaro iguala a brincadeira. O Traise F fez um estrago gigante ali no menino. Com isso temos um empate. Travou, travou, travou. Não. Temos o empate da partida. Vamos agora para o round final. Round decisivo agora. Primeiros momentos. Zercão ali com caça. Caça predador. Devastação. Mandou o Shift Key lá no meio da tela. Feiticeira já estava bem longe. Feiticeira já sentiu esse Shift Key entrando aí. Não ficou muito feliz. Feiticeira era para cima. Não conseguiu pegar nas costas ali. A imobilização não conecta. A Fuaro está controlando ali a distância dele. Não quis avançar muito agora com o Traise F. Ele sabe ali que a Feiticeira em Super Armadura pode fazer um bom estrago em cima dele. A Feiticeira vai aproveitando cada oportunidade ali para dar uma forçadinha de leve ali. Outra aqui. O HP do Zercão vai descendo. Caça predador. Caça predador não. Devastação ali agora. Uma Super Armadura. Acabou também tomando um daninho humilde. As Super Armaduras do Zercão estão sendo bem punidas agora pelo Geox. De pouco em pouco ele vai minando ali o HP do Zercão. Geox não está se preocupando muito ali em tomar possivelmente o debuff de velocidade. Continua sentando a marreta em cima do Devastação. Já vamos chegando ali no último minuto. Nenhum CC conectado ainda por nenhum dos dois. Olha a foissada na cara. É derrubada. Geox prolonga o combo agora. Por que não soltou os corvinhos para acabar com a brincadeira? Primeira vantagem para o Geox. Uma foissada linda conectada. Agora vem o Afuaro. Meu Deus, olha o dano. Afuaro com buff de classe. Vai para cima, causa um estrago gigante. Mas acaba tomando uma foissada na bença. E é um abraço. A vitória fica com o senhor Geox. 3x2 para a feiticeira. O Berserker foi com tudo ali para tentar tirar o prejuízo na porrada franca. Mas acabou tomando uma foissada no lombo. E aí não teve como. No Shift F ele atravessou com tudo. E aquele abraço. Vitória do senhor Geox. De 3x2. Brabo demais. Para quem apostou no número 1. Receba. E molecada, sem muita enrolação. Já vamos direto para a luta então do Ragnarsson contra o Zedão. Apostas liberadas. Para apostar no Ragnarsson número 1. Para apostar no Zedão número 2. Manda bala, jovens. Manda bala. Manda bala. Manda bala. O que é isso? 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 O que é isso?